Amigos e amigas, irmãos e irmãs, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos a mais uma reunião virtual da Pastoral da Sobriedade. Vamos viver o oitavo passo. Essa reunião virtual é devido ao fato de não estar ainda acontecendo o encontro presencial. Pelo menos aqui em nossa paróquia, ainda não está acontecendo. Então, sejam todos bem-vindos para o oitavo passo, professar a fé. Vamos vivenciar esse passo, dessa caminhada de doze passos que nós temos que cumprir. Professar a fé em um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. É um mistério. Um só Deus em três pessoas divinas. Pai, Filho e Espírito Santo. E nessa Santíssima Trindade, nós podemos nos libertar de nossas dependências e começar a viver um programa de vida nova. É o que queremos. Vamos ao canto inicial que nos contempla saber quais são os doze passos. É o canto de interiorização. Admitir, confiar e entregar Arrepender-se, confessar e renascer Reparar, professar a fé, orar e vigiar Servir, celebrar e festejar Só mais uma vez para gravar bem em nossa mente Admitir, confiar e entregar Arrepender-se, confessar e renascer Reparar, professar a fé, orar e vigiar Servir, celebrar e festejar Sobriedade e paz Só por hoje, graças a Deus É o nosso lema Não podemos esquecer do nosso lema Sobriedade e paz Só por hoje Graças a Deus Estamos reunidos então Como eu já falei logo no início Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Vamos todos juntos Rezar o programa de vida nova Não é a oração da Sobriedade Mas é a oração do programa de vida nova É uma oração completa Que fala de todos os nossos passos Que nos libertam, nos livram dos males Senhor, admito minha dependência Dos vícios e pecados E que sozinho não posso vencê-los Liberta-me Senhor, confio em Ti Ouve o meu clamor Cura-me Senhor, entrego minha vida Minhas dependências Em Tuas mãos Espero em Ti Aceita-me Senhor, arrependido De tudo o que fiz Quero voltar para a Tua graça Para a casa do Pai Acolhe-me Senhor, confesso os meus pecados E publicamente E publicamente peço o Teu perdão A todos que na minha dependência A todos que na minha dependência Eu prejudiquei Ajuda-me A resgatar Minha dignidade E a confiança E a confiança dos meus A confiança dos meus E a confiança dos meus pecados Seremos perseverantes Nos Teus ensinamentos Dá-me a Tua paz Senhor, servindo a exemplo De Maria De Maria Vossa Mãe e Mãe de todos Queremos Gratuitamente Gratuitamente Fazer dos excluídos Os nossos preferidos Através da pastoral Da sobriedade Senhor, celebrando a Eucaristia Em comunidade com os irmãos Teremos força e graça Para perseverarmos Nesta caminhada Alimenta-nos no corpo e sangue de Jesus Senhor, festejando os doze passos Para a sobriedade cristã Irmanados com todos Na mesma esperança Por uma vida sem drogas Queremos partilhar e anunciar Jesus Cristo Redentor Pelo nosso testemunho Amém Piedade Redentora de Cristo Dá-nos a sobriedade Piedade Redentora de Cristo Dá-nos a sobriedade Piedade Redentora de Cristo Dá-nos a sobriedade Portanto, este é o programa de Vida Nova A oração do programa de Vida Nova Nós devemos sempre ter em mente Esses passos O programa contempla todos os doze passos Nós queremos dizer a você, meu irmão, minha irmã Você que está acompanhando Esta Reunião virtual Hoje estamos vivenciando O oitavo passo do programa de Vida Nova Da Pastoral da Sobriedade Vamos professar a fé Rezemos três vezes Vamos rezar três vezes esse passo Para a gente gravar Porque você falando uma vez só Às vezes entra por um ouvido Sai pelo outro Então É preciso fixar Senhor, professo que creio na Santíssima Trindade Peço a ajuda da igreja Com a intercessão de todos os santos Instrui-me na tua palavra Mais uma vez Senhor, professo que creio na Santíssima Trindade Peço a ajuda da igreja Com a intercessão de todos os santos Instrui-me na tua palavra Olha, estamos então neste momento Vivenciando o passo Professar a fé deste programa de Vida Nova Aliás, o passo não é vivido só neste momento É toda semana Cada passo é de um domingo até o sábado Ok, então durante toda a semana Vamos vivenciar o passo Professar a fé O programa é composto de doze passos Baseados na palavra de Deus E pedagogia de Cristo Jesus Nosso libertador A reflexão e a vivência desses doze passos Nos leva a uma conversão Isto é, a uma nova maneira de viver Que vai nos livrar de nossas dependências A conversão e a libertação não são imediatas Muito raramente acontecem de forma imediata O processo é longo, árduo E dependerá da sua perseverança Ou seja, a permanência no programa de Vida Nova Então, vivenciamos semanalmente Cada um dos doze passos do programa De Vida Nova proposto pela Pastoral da Sobriedade O primeiro passo, admitir Nós iniciamos a caminhada O início da caminhada é o admitir Quando a gente faz aquele exame de consciência Pensa bem E se conscientiza de que Realmente precisamos de ajuda Realmente temos uma dependência É, admitimos nossas dependências Depois, vivenciamos o segundo passo Confiar O terceiro, entregar O quarto, arrepender O quinto, confessar O sexto, renascer O sétimo, reparar E hoje estamos reunidos Para vivenciar o oitavo passo Professar a fé Neste programa de Vida Nova Que nos liberta E nos mostra Uma nova maneira de viver Neste momento É um rito Da leitura Da palavra Se possível Vamos ficar de pé Para ouvir O que Deus nos fala Neste momento Tua palavra É lâmpada Para os meus pés Senhor Tua palavra É lâmpada Para os meus pés Senhor Lâmpada Para os meus pés Senhor Luz para o meu caminho Lâmpada Para os meus pés Senhor Luz para o meu caminho Leitura da Carta de São Paulo Aos Romanos Capítulo décimo Versículos do nono ao onze Pois se você confessa Com a sua boca Que Jesus é o Senhor E acredita com seu coração Que Deus o ressuscitou dos mortos Você será salvo E acreditando De coração Que se obtém a justiça E é confessando com a boca Que se chega a salvação De fato A escritura diz Todo aquele que acredita nele Não será confundido Palavra do Senhor Graças a Deus Então hoje Não foi um texto do evangelho Mas De uma carta Do maior pregador Do cristianismo do mundo São Paulo apóstolo Bem Vamos refletir O programa de vida nova Exige Preparação Para uma nova vida Ao mesmo tempo Que exige A reparação Dos nossos erros E também A profissão De fé A oração E a vigilância São essenciais Olha Nos preparar Depois vamos reparar Nossos erros A profissão de fé Que é acreditar em Deus Nesse mistério Da Santíssima Trindade Deus Pai Deus Filho Deus Espírito Santo A oração constante E a vigilância E a vigilância Não podemos Deixar de Nos manter Vigilantes Porque o inimigo Está aí A solta Querendo Nos colocar Na dependência De novo Professar a fé É o ato Pelo qual o homem Se entrega a Deus Deus é o único Autor da salvação Através de Jesus Cristo Neste texto Percebemos E reconhecemos Que a causa De nossa salvação É o acontecimento pascal Que se realizou E se realizou Em Cristo Jesus Que nos convida A não mais repetir Os pecados cometidos Professar a fé Não desilude Todo aquele Que professa a fé Se compromete Com Jesus E pratica As suas obras E só assim Terá A salvação Professar a fé Na Santíssima Trindade É viver Uma vida Digna Uma vida De dignidade Com sobriedade Com parcimônia Com auto equilíbrio Contribuindo assim Para a reconstrução De uma sociedade Justa E fraterna Santíssima Trindade Como é bom Refletir sobre A Santíssima Trindade Não há divisões Não há divisões Não pode haver divisões Na pessoa Na família E na sociedade Não basta dizer Que se crer Na Santíssima Trindade Ou no nome No nome de Jesus É necessário Praticar As obras De Deus Porque A fé Da boca Para fora Não tem Importante A fé Da boca Para fora Só dizer Eu creio Tem que também Ter a vivência Por isso A gente sempre fala Na vivência Do programa De vida nova Então vamos Refletir mais Sobre isso Vamos tratar Desse assunto Não basta Dizer Eu creio Na Santíssima Trindade Eu creio No nome de Jesus É preciso É necessário Praticar As obras De Deus Estar em comunhão Em plena Com o seu Projeto De vida E libertação Professar a fé É vencer Todas as tentações Do comodismo Do poder Das drogas Do prazer É Temos que vencer O comodismo Do prazer Das drogas Do poder Do ter Do desânimo Da recaída Quantos recaem Temos que vencer Não podemos recair Professar a fé É fundar-se Num ser novo Para formar Uma nova Criatura E uma nova Humanidade Dos filhos De Deus Irmãos de Jesus Na ação Do Espírito Santo Professar a fé É acreditar Em todas as verdades Fundamentais Da nossa igreja Já citadas Quando rezamos O creio Creio Em Deus Pai Todo poderoso Criador Do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi Concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Padeceu Sob Pôncio Pilatos Foi Crucificado Morto E sepultado Desceu A mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro Dia Subiu Aos céus Está sentado A direita De Deus Pai Todo poderoso De onde Há de vir A julgar Os vivos E os mortos Creio No Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na remissão Dos pecados Na ressurreição Da carne Na vida Eterna Amém Então Essa é a nossa Profissão de fé Não podemos só Rezar Da boca Para fora Temos que acreditar Em tudo isso Que professamos Bem Hoje Estamos sendo Convidados A vivenciar O professar A fé Apresentemos Ao Pai Mediante Seu Filho Jesus Cristo Nossas preces Após Cada prece Vamos responder Senhor escutai A nossa prece E dai-nos A sobriedade Olha Cada um pode fazer Uma prece E Se você estiver Na família Marido Mulher Irmãos Amigos Faça a sua prece E ao fim Diga Senhor escutai A nossa prece E dai-nos A sobriedade Eu vou fazer Eu vou fazer a minha Obrigado Meu Deus Obrigado Deus Pai Deus Filho Deus Espírito Santo Por me livrar Do alcoolismo Do autoconsumo Do álcool Do descontrole Do álcool Quantas pessoas Pensam Que tem o controle Na verdade Não tem controle Algum E vivem Escravos Do álcool Sentem a falta Querem estar Apegados A ele O álcool É terrível Destrói O seu organismo E destrói A sua mente Então Eu agradeço Ao Senhor Meu Deus Por esse Milagre Em minha vida E que o Senhor Haja também Na vida De todos os irmãos Para que eles Consigam Essa libertação Esse livramento Assim Nós os pedimos Senhor Senhor escutai A nossa prece Dai-nos a